Agora na esquina de sempre, Roberto Feijó, Roberto Feijó, sentido Vila Zerina, Roberto Feijó, sentido Ayamelo, com Pires Pimentel, a esquina de sempre, meu amigo. Tá aí o pessoal que entrou pro metrô e aqui, bem aqui, tá aí ó, o lixão de sempre que todos têm que conviver aqui nessa esquina. Não dá pra entender. Ou algum morador de rua faz essa virada de lixo aqui, que aqui tem resto de comida, alguma coisa tá acontecendo, é sempre. O município que não paga por isso, o prefeito Bruno Covas não aceita esse tipo de coisa, muda Vila Prudente, mas muda logo. Essa região tem que ter um olhar diferenciado, por aqui é caminho de metrô, não passa ninguém. Dá uma olhada. Fechou. Vila Prudente. É trato de Vila Prudente. Imagina as bármicas do Corrego Oratório.